Segundo dados do Portal de Transparência dos Cartórios de Registro Civil, no país cresceu o número de pessoas que morreram por algum tipo de doença cardíaca, seja por AVC ou infarto. O aumento chama a atenção e só reforça a necessidade de cuidados preventivos. Renato tem 58 anos. Ao realizar exames de rotina, o empresário teve um susto que mudou completamente sua vida. E há três anos atrás, com 55 anos, eu fiz um check-up de rotina e acabou aparecendo o problema no coração. Apareceu que eu tive um infarto há um tempo atrás, sendo que eu nunca tive nada de dor no peito, nada de cansaço, nenhum sintoma. Mas havia tido um infarto, sem perceber. Eu estava com 70% de obstrução na artéria DA e a artéria CX totalmente obstruída. Eu tive que fazer o procedimento de uma geoplastia, colocar um stent na artéria DA para desobstruir. E na artéria CX não tive o que fazer porque eu já estava há muito tempo infartada, né? Então acabou necrosando essa parte do coração e eu perdi uma partezinha do coração. Assim como ele, milhares de pessoas no país são acometidas diariamente com infarto do miocárdio e doenças relacionadas ao coração. Um número que chama a atenção das autoridades em saúde. A gente tem estudos que realmente confirmam que pacientes pós-covid, mesmo covid de grau leve, estão manifestando anos depois infarto do miocárdio, arritmias cardíacas, miocardite, que é a inflamação do coração. Quem não era hipertenso está manifestando elevação de sua pressão arterial. E mesmo aqueles pacientes que eram hipertensos, controlados, nós estamos presenciando uma descompensação importante dos seus níveis pressóricos. Então é importante, né, no paciente que teve covid, mesmo assintomático, que ele procure o cardiologista para fazer uma avaliação periódica visando detecção dessas patologias. A prática de exercícios físicos é um aliado ao bom funcionamento do coração, mas é preciso realizar exames regularmente para conferir como anda a saúde do órgão vital. Antes da prática de atividade física, é importante ir ao cardiologista. Olhem os senhores que 50% dos pacientes que fazem morte súbita não sentem absolutamente nada. Então você vai ao seu cardiologista, ele vai fazer uma avaliação clínica inicialmente, vai solicitar exames complementares, dentre eles o ecocardiograma, o teste ergométrico ou outro que ele achar necessário para fazer esse diagnóstico, se você é portador ou não de uma cardiopatia. Hoje curado, Renato tira uma lição disso tudo. Graças a um check-up, eu descobri o problema a tempo de eu não ter um mal maior, que seria uma morte súbita. Em uma caminhada, a médica falou que eu poderia ter um mal súbito, porque com essa obstrução de 100% em uma artéria, a outra com 70%, mesmo não tendo sintomas, eu estava correndo um sério risco. Obrigado. Obrigado.